Neru aqui galera, vamos lá que vai começar mais um... Oi, eu sou o Neru. Galera, sabe quando você tem que ir naquele compromisso que você não acha muito legal? Ou então com aquela pessoa que você não vai muito com a cara? Ou então simplesmente porque você não tá muito afim de sair de casa? Então hoje eu vou falar sobre as principais desculpas que a gente dá quando a gente não quer ir nesses tipos de compromisso. A primeira é daquele cara que fica offline. Putz cara, acabei de ver sua mensagem aqui mano. Tava offline o dia inteiro velho. Putz, acho que não vai dar pra ir hoje não hein, foi mal. Aí tem o estilo dorminhoco né. Aí tem o do tipo lesado perdido no tempo. Putz, era hoje cara, pensei que era só semana que vem. Putz, que merda hein, acho que eu não vou não cara, foi mal. Tem o cara do tipo manginá né, já pensa no futuro. E aí, bora lá no bagulho? Putz mano, tô meio zoado hoje. Foi mal. Pô, mas o barato é só sábado mano. Ah é? Tomara que eu esteja bom até lá então. Aí tem o cara que sempre coloca os parentes no meio. E aí doido, tá vindo? Tá vindo pra cá já? Putz, eu tava saindo de casa, mas aí minha tia passou mal velho. Aí eu vou ter que levá-la pro médico mano. Desculpa aí, na próxima eu vou. A situação esquisita é quando você encontra um amigo que você não vê há muito tempo. Pô mano, você aqui cara, há quanto tempo mano. E aí meu, como que você tá cara? E aí, firmeza mano? Ah, mesmo a bosta de sempre né velho. Mesma merda. Tá que legal hein cara. Pô, legal mesmo hein. Pois é, nem fala. Né. Aí você fica nessa situação desconfortável até alguém inventar alguma coisa pra ir embora. Ah então, vou ali com o pessoal ali. Falou velho. Acabei de voltar de lá da Luz. Foi lá comprar uma placa mãe nova né. Porque a do meu PC queimou o driver de áudio né. E eu tô tendo que editar os vídeos no celular mano. É uma bosta. Então eu fui lá comprar essa plaquinha aí pra ver se resolve esse meu problema aí. Essa é a plaquinha que eu comprei. Soquete AM3 né, já é antiguinha né. Mas tá muito caro as peças agora. Eu não tô afim de investir num PC novo né. Então, vai essa aí vai ter que servir. Esse aqui é o meu PC deitado ali. Vou preparar ele agora pra desmontar as peças e montar essa outra aí. Tomara que funcione né. Aí galera. O PC funcionando. A plaquinha rodando aí. Ainda bem né. Fiquei feliz. É isso aí. Agora eu vou comprar uma... Mais uma plaquinha de memória RAM aí. De 4GB de preferência. E tentar arrumar uma plaquinha de vídeo né. Pra poder fazer a edição desses vídeos aí. Que eu tô lançando aí pra vocês. Tava tendo exposição de embalagens lá. De produtos né. Tipo embalagens em geral lá. Eu filmei um pouquinho pra vocês. Então vou deixar aí no final do vídeo. Como bônus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Clica aí em curtir. Se inscreve aí no canal. E compartilha esse vídeo aí. Pra ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru. Até mais. Bye bye. Aí as embalagens nesse café. O bagulho é antigo hein. É louco que ela ali tava até meio ferrujada de cima. Aí o xarope. Coca. Aqui Nescau. Nunca gostei muito de Nescau mano. Vira o Toyer. Olha isso aí. Nescau. Mó brisa. Para crianças e adultos. Aí ó. Pra vocês verem como nesse café é antigo hein. Tem horas de embalagem aí. Da hora. Curto muito café. Esse daí é o menino de lata aí. Parece mais aqueles personagens de história em quadrinhos saindo do mundo. Esse daí é uma galinha. Feita de pizza. Parece um dragãozinho. Sei lá. Até que foi da horinha. O legal é esse daí. Café do Brasil. O legal é o malenco. É louco. Legenda Adriana Zanotto